Oi, Brunoso, oi, família da EF Alerta, tudo bem com vocês? Olha só, Brunoso, o primeiro destaque de hoje vem do Paranoá. Um criminoso assaltou uma ótica ali na região, isso aconteceu ontem. Brunoso, ele chega e nas imagens nós podemos ver um momento em que ele chega ali no estacionamento, coloca um capuz na cabeça, isso pra dificultar ali que possam identificá-lo, né? Ele chega, coloca esse capuz na cabeça, com a mochila nas costas, entra na loja. Ele rende três funcionárias do local, rouba o celular ali do estabelecimento e de uma funcionária. O prejuízo chegou na casa dos dois mil reais. Brunoso, essa ótica funciona ali em uma das avenidas principais do Paranoá cerca de um ano e meio. E essa foi a primeira vez que eles foram assaltados. Eu conversei com o dono da loja, ele falou um pouquinho mais pra gente sobre essa insegurança dessa abordagem criminosa no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na sexta delegacia de polícia e os policiais tentam localizar esse assaltante. Brunoso, esse foi o primeiro destaque de hoje, mas eu posso voltar a qualquer momento com mais destaques daqui de Brasília e do entorno, porque essa é a TV Brasília. Chegando junto, onde a notícia está. Chegando junto, onde a notícia está. Chegando junto, onde a notícia está.